Olá pessoal, bem-vindo ao canal LW Tech Linux. Hoje iremos falar sobre um assunto muito interessante para a maioria dos usuários que chegam ao Linux pela primeira vez ou que já estão por aqui há um tempo, porém continuam navegando no mundo de opções entre uma distro e outra e às vezes a mudança de uma distro e outra existe certa adaptação ao novo sistema. Com isso, achei que poderia ser interessante recomendar algumas ferramentas aí para vocês ou extensões que podem auxiliar você na sua adaptação. Bom, a dica de hoje será para o Gnome. Serve para versões desde o Gnome 38 ao 45.1 que é o mais recente aí, presente no Fedora 39. Quem acompanha os vídeos do canal pode conferir o review sobre essa distro aqui. Vou deixar o link na descrição e você pode assistir ao review desse sistema lá. Ficou incrível realmente essa versão. Bom, hoje em dia existem três extensões que considero útil aí, bastante útil para quem gosta de utilizar o Gnome como um desktop convencional. Isso porque hoje em dia ele funciona mais parecido com o sistema mobile para tablet e smartphone do que para um PC propriamente. Normalmente ele tem os cantos ativos, a doc padrão só costuma aparecer quando você puxa o task manager para acessar a grade de apps do Gnome. No caso do Fedora temos um tema bem padrão e por mais que ele seja bonito muitas pessoas gostam de cores diferentes no sistema. O que desperta o interesse em customizar o desktop e deixar ao seu próprio gosto. Dito isso, vamos à indicação de hoje. Bom pessoal, a primeira extensão que eu quero indicar para vocês ela é bem popular no ambiente do desktop do Gnome. Projetada para personalizar, aprimorar a barra de atividades. Ela transforma a nossa doc em uma doc ajustável onde você consegue colocar ela em modo painel ou deixar ela em modo doc mesmo porém você consegue personalizar a transparência da doc exibir ou não exibir ícones da doc além de configurar o comportamento dessa doc. Então ela é muito útil, é uma ferramenta bem interessante. As principais funções dessa doc incluem a capacidade de personalizar o layout como eu já comentei. Você consegue também exibir as janelas abertas como se fosse um atalho para multitask. Você também consegue configurar o comportamento da doc, pessoal, para ocultar, para não ocultar. Um comportamento inteligente, realmente é uma ferramenta muito interessante e muito útil para se utilizar no ambiente de desktop. Bom pessoal, a segunda ferramenta que eu quero falar para vocês é o Gnome Tweaks ou ajuste do Gnome no português. Ela é uma ferramenta essencial para novos usuários ou para usuários que já estão no Gnome há um tempo mas enjoaram da forma de operar a interface gráfica. Ela tem uma interface bem amigável ela permite personalizar os aspectos visuais e o comportamento geral das janelas do sistema como o tema centralizar as novas janelas que são abertas você consegue customizar as fontes os ícones o tema do Shell e também o som e você consegue também aplicar papéis de parede individuais no desktop e na tela de bloqueio. Então isso é muito interessante é uma ferramenta muito útil e eu acho que vai ajudar muito você na sua adaptação ao Gnome caso você tenha chegado aqui pela primeira vez. Então é muito simples de resolver você consegue deixar ele muito mais parecido com um ambiente de desktop baseado aí no Windows 11 e Mac OS então sem sombra de dúvida a gente não poderia deixar de indicar essa ferramenta. E a última ferramenta ou penúltima porque a gente vai falar também comentar sobre alguns plugs que a gente pode adicionar tem a ferramenta de extensões do Gnome. É uma ferramenta muito interessante instalando aí o plugin de integração do Gnome com o sistema você pode instalar ele no Firefox no Chrome OS e eu acho que outros navegadores também devem funcionar caso ele dê suporte a extensões. Mas normalmente funciona mais no Firefox e também no Chrome. Ela simplifica a entregação e gestão de extensões no ambiente do Gnome. Essa ferramenta permite aos usuários estender as funcionalidades do Gnome Shell de forma fácil adicionando recursos temas melhorias a instalação e o controle dessas extensões são simplificados proporcionam uma experiência mais fluida para você no seu dia a dia de trabalho e claro é mais fácil pelo navegador você entra no site lá já tem tudo vai ter um botãozinho para você clicar e adicionar a extensão que você deseja aí no seu sistema uma das extensões que eu costumo utilizar aqui eu vou mostrar para vocês em alguns takes que é justamente a User Teams tem a própria Dash to Dock que ela é uma extensão e a gente tem também a Top Bar Transparente ajustável que você consegue deixar a sua barra superior transparente você consegue ajustar o nível de transparente ou adicionar comportamentos e também tem a extensão de Tray que é para adicionar uma Tray na sua barra superior e o sistema vai exibir ali o ícone dos aplicativos que estão em segundo plano e passando o mouse sobre esses ícones você vai ter acesso às opções do ícone do aplicativo dentre eles você vai poder exibir o próprio aplicativo ou acessar funções configurações de dentro do aplicativo sem necessariamente você ter que navegar até o aplicativo abrir ele novamente para ter esses acessos não você vai ter você vai poder ir direto para essa opção direto do ícone da Tray ali que é exibida na barra superior então isso é muito interessante tá pessoal e é isso pessoal esse é o vídeo de hoje não é um vídeo relativamente longo é bem resumido mesmo mas de qualquer forma vai te ajudar a entender melhor como você pode aí deixar o seu gnome a sua interface gráfica um pouquinho mais simples de se utilizar não necessariamente envolvendo uma customização pesada mas apenas adicionando atalhos para agilizar aí a sua produtividade tá bom vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like se não é inscrito se inscreva aqui no canal né para acompanhar os reviews que é lançado aqui constantemente tá e também pessoal se você quiser apoiar o nosso projeto você pode se tornar um membro aqui do canal tá inicialmente a gente não tem muitos benefícios ainda mas você vai ter um selo né de membro do canal claro você vai ter destaque nas suas perguntas durante as nossas lives você vai poder sugerir projetos né sugerir vídeos conteúdos vai ter os créditos adicionados ao vídeo tá então tudo isso é muito interessante para a maioria dos usuários a gente já tem bastante gente que participa aqui do canal né fazem sugestões de sistemas né de jogos de aplicativos sugerem distro para testar e sempre que eu produzo algum conteúdo que alguém indicou né normalmente no final ou no início do vídeo eu já dou os créditos para essa pessoa tá então se você quer participar da nossa comunidade se inscreva né e claro né se torne membro e apoie o nosso projeto tá pessoal é muito difícil produzir conteúdo para o youtube hoje por causa da concorrência tá então você tem que estar constantemente evoluindo na sua qualidade de produção tá então o seu like né a sua inscrição ajuda muito no crescimento do nosso canal vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau